Vamos falar de ainda mais potência de armazenamento para a sua solução de CFTV? Vamos falar de HDs ultra potentes, WD Purple e WD Gold. A performance dos HDs WD Purple e Gold está atrelada a todos os benefícios que os produtos oferecem durante as gravações. Veja só! Maior velocidade, impedindo que quadros de imagem sejam perdidos. Gerenciamento de velocidade, reduzindo o consumo de energia, o barulho e a vibração do equipamento. Refinamento da reprodução de imagens, reduzindo interrupções desnecessárias durante os vídeos. Máxima capacidade de armazenamento e garantia estendida. E para grandes projetos e amplas demandas, conte exclusivamente com o HD WD Gold e ganhe muito mais produtividade para servidores e data centers. A tecnologia WD Purple, aliada à qualidade dos produtos Intelbras, são a soma perfeita para o seu projeto. Faça um upgrade! Mestasade Mestasade